Olá, eu sou o Daniel Oliveira e vamos para a aula 3 sobre MDC e MMC. Na última aula a gente viu um pouco sobre números primos, aí a gente vai se aprofundar um pouco para entender melhor o MMC e o MDC. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a descobrir os máximos divisores e os mínimos múltiplos de dois números ou mais. Por que isso é importante? Porque lá mais na frente a gente vai pegar logo fração e fração a gente vai precisar aprender, saber isso bem, tá? Para a questão de saber conversar a mesma base, vocês vão ver que isso aí vai ser bem importante, tá? Então, roteiro. Como descobrir se um número é primo? Fatoração de números primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, que é respectivamente o MDC e o MMC, tá? Como descobrir se um número é primo? Para identificar se um número é primo, testamos sucessivamente sua divisibilidade pelos números primos menores do que ele. Você lembra que a gente trouxe alguns critérios de divisibilidade? Pois é, a gente vai usá-los agora, daqui para frente. Se nenhuma divisão for exata e se o resultado for um quociente menor ou igual ao divisor, então esse número é primo. A gente pode ver aqui, por exemplo, a gente vai ver 67. 67 é um número primo? Vamos descobrir. Então, a gente dividiu por 2. Como termina em 7, a gente já viu que não dá divisão exata. Aí dá 33, mas sobra 1. Aí dividiu 67 por 3. Aí deu 22 e sobrou 1 também. 67 por 5, deu 13, sobrou 2. E aí é 7 e até 11. Aí quando a gente chegou no 11, deu um quociente menor do que o divisor. Então, quando acontece isso, quando dá um quociente menor do que o divisor, então esse número é primo. A gente viu... Então, como a gente viu que o quociente 6 foi menor que o divisor, então já sabe. É primo. Não precisa mais fazer divisão, não. Fatoração em números primos. Decompor um número em fatores primos é escrevê-los como produtos de números primos. Para encontrar esses fatores, dividimos o número pelo seu menor divisor primo. Em seguida, dividimos pelo seu menor divisor primo e assim suficientemente até obter um quociente igual a 1. Como assim? A gente vai ver aqui, a gente vai dividindo. Então, a gente bota o número em uma coluna e na outra a gente passa o traço no meio e na outra a gente vai botando os divisores. Pronto, 30. O menor divisor primo, 2. Pronto, 2. 30 dividido por 2, 15. A gente bota o 15 embaixo. 15. Dá para dividir por 2? Não. Então, a gente vai para 3. Dá para dividir por 3? Dá. Então, dividir por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Acabou, a gente fatorou. Então, 30 fatorado em números primos é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Aí, agora a gente vai para 36. 36 da mesma forma. 36 dividido por 2 vai dar 18. Aí, depois, C vai dividir por 2 de novo, vai dar 9. Dividido por 3 vai dar 3. 3, pronto. 1. Aí, 36, a gente vai usar a potência também. Nesses casos, o que tem repete mais de um número. 36 é igual a 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. Máximo divisor comum. Sabendo a gente fatorar os fatores primos. Vamos lá. Para descobrir MDC e MMC. O maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de MDC desses números. Exemplo, MDC de 12 e 18. Os divisores de 12 são 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 18, 2, 3, 6, 9 e 18. Aí, a gente vai ver os divisores que tanto servem para um quanto para o outro. Que, nesse caso, foi o 2, 3 e 6. Só que MDC é o maior divisor comum. Ou seja, vai ser o 6. Porque o 6 é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, a gente descobriu que é o 6. Você pode começar fazendo assim. Mas, sim, a gente vai usar o método da fatoração. Para a gente andar mais rápido. Uma maneira de determinar o MDC de dois números é dividir o maior pelo menor. Se o resto da divisão for zero, o MDC corresponde ao valor do número menor. Tem esse modo de fazer também. E daqui a pouco eu vou mostrar de fatoração. Por exemplo, o MDC de 35 por 7. Aí, a gente pegou 35, dividiu por 7 e deu 5. Como deu o número exato e não sobrou o resto. Então, a gente sabe já que o MDC de 35 e de 7 vai ser 7. Sacou? Esse modo de fazer pode ser até um pouco mais complicado. Mas é mais rápido. Aí, você pode começar fazendo por um e para outro, tem que escolha. Como achar melhor. Vamos usar aqui, agora, o exemplo do quadro. Então, a gente vai botar, nesse exemplo, a gente traça as linhas. Sempre duas na horizontal. E a gente vai traçar na vertical à medida que precisar. Por exemplo, aqui a gente bota o número que a gente quer aqui. Onde está o 35. E bota o menor divisor depois dele. No meio ali, como está ali, 7. Então, os divisores vão ficar nessa linha do meio. O resto vai ficar na linha do fundo. E os quocientes vão ficar na linha de cima. Então, como 35 dividiu por 7, deu o resto zero. A gente vai botar o zerinho ali embaixo. E o quociente foi 5. Então, a gente vai botar o 5 ali em cima. Eu vou mostrar aqui um exemplo, outro exemplo, de outros números, para a gente entender melhor. Agora, só o que ficou o resto. Entendeu? Aí, ali no caso, deu 35 dividido por 7, deu exato. Então, uma EDC de 35 e 7 é 7. O quê? 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 5 é 35. E não tem outro número maior que dê para dividir por ambos ao mesmo tempo. Por isso, 7 é um EDC. Então, tá. Se o resto da divisão não for zero, continua-se o procedimento dividindo o menor deles pelo resto, como a gente vai ver ali do 4, da divisão e assim sucessivamente, até chegar ao resto zero. O último divisor será o EDC dos números apresentados. Como aquele só teve 1, o último divisor foi 7. Agora, esse aqui, o meu EDC vai ser 4, que a gente vai ver agora. Dividimos 28 por 12. Deu o resto 4. A gente bota o 2 ali em cima, de quociente, e bota o 4 aqui embaixo. O 4 é resto. Aí, o 4 agora vai passar dividindo. Vai para aquela coluna do meio ali, onde está circulado. E a gente vai dividir 12 pelo 4. Sempre dividindo um número pelo outro que está depois dele, até você achar algum com o resto zero. Sacou? 12 dividido por 4, 3. 3 ali em cima. E o resto zero. Então, o último número aí dessa sequência do meio aí foi 4. Então, o EDC deles é 4. O EDC de 28 e 12 é 4. Decompomos cada número em seus fatores primos. Tomamos os fatores comuns e multiplicamos de modo a obter um valor, sendo o resultado do MEDC. Isso é aquele método dos fatores primos, que é menos complicado, é mais fácil de aprender, é mais tranquilo. Aí, o MEDC de 24 e 60. A gente bota 24 e 60 de um lado, passa a barra no meio e bota os divisores nela. Por exemplo, 24 e 60, 2. Aí, 2 dá dividido por 2. Aí, você faz 2 dividido por 24, dá 12. Bota embaixo. E, ao mesmo tempo, como dá 60, aí você bota 60, dividido por 2, vai dar 30. Pronto, aí continua. Até, aí, por exemplo, olha aí. E aí, agora? Tem 6 e 15. Um divide por 2 e o outro não. Aí, você faz o quê? Divide um primeiro um, depois o outro, tá? Até sempre você não pode pular para o 3 e depois voltar para o 2. Você tem que ir do menor para o maior, de 2, até esgotar 2. Aí, depois que não dá mais por 2, você vai para 3, ou 4, ou 5, dependendo do número, tá? Aí, 6 dividido por 2 vai dar 3, bota 3 ali embaixo. Aí, 15 não dá para dividir por 2, repete o 15. 15 e 3 dá para dividir por 3. Aí, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Aí, por último, você vai dividir por 5, né? Para terminar aquele, só tem aquele 5, até sobrar tudo 1, 1 embaixo. Aí, depois, para saber o MDC, só é multiplicar todos esses números. Aí, 2 vezes 2, você só vai multiplicar os divisores comuns, tá? Não multiplica tudo, não. Você vai só multiplicar os divisores comuns, que, no caso, foi 2 vezes 2, depois vezes 3. Aí, 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 12. Então, o MDC de 24 e 60 vai dar 12. Tem alguns números que são primos entre si, tá? Dois números são primos entre si quando o único divisor comum a todos for o número 1. Exemplo, o MDC de 12 e de 35. Aí, a gente fatora um e outro separadamente. Aí, fatoramos o 35, que é o resultado de 7 vezes 5. E fatoramos o 12, que é o resultado de 2 elevado ao quadrado vezes 3. E, como a gente vê, não tem nenhum número em comum, né? Um é 2 e 3, o outro é 5 e 7. Então, a gente diz que o 35 e o 12 são números primos entre si, tá? Agora, vamos para o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. O mínimo múltiplo comum, dois números naturais, é o menor múltiplo comum. Diferente de 0, desses dois números. Exemplo, o MMC de 4 e 6. Aí, a gente vai separar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Como a gente pode ver aqui. Aí, começa 0, 4, 8, até 24 e aí por diante. O de 6, 0, 6, 12, 18, 24. Depois, a gente vai ver qual número está presente nos dois conjuntos, tá? Aí, no caso, é o 0, o 12 e o 24. São tantos divisores de 4, que são tantos múltiplos de 4, quantos múltiplos de 6. Agora, a gente quer o mínimo. E o mínimo múltiplo comum, diferente de 0, nesse caso, é o 12. Tá? Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Para determinar o MMC de 2 ou mais números, podemos decompô-los em fatores primos. Ou separadamente, como a gente está vendo ali, ou simultaneamente. Como a gente viu no exemplo do MDC, que a gente bota os números um perto do outro. Por exemplo, o MMC de 24 e 20. Aí, o 24, aí você vai decompor, pá. Depois, você vai decompor o 20. Aí, a gente vai pegar os fatores, né? Mínimo múltiplo comum. Para determinar o MMC de 2 ou mais números, podemos decompô-los em fatores primos simultaneamente. Isso a gente vai usar muito, tá? Simultaneamente, que é o mais comum. MMC de 6, 8 e 20. Aí, a gente vai, sempre bota todo mundo ali, em cima, na mesma, passa traço no meio. 6, 8 e 20. Aí, você vai começar a dividir, né? Por 2. Aí, divide por 2 de novo, até esgotar. Não tem mais número, pá. Depois, por 3, por 5 e aí, por diante. Dependendo, cada um, dependendo do seu número, tá? Então, e no final de tudo, você vai pegar todos os números que sobrou ali naquela linha, do lado, do seu lado direito. E depois, vai multiplicar. No caso, ali, 2 da terceira, porque tem 2 multiplicado 3 vezes seguidas. Então, 2 da terceira é 8, 3 vezes 8 é 24, e 24 vezes 5 é 120. Portanto, o MMC de 6, 8 e 20 é 120. Conclusão, hoje aprendemos como descobrir se o número é primo. Como? Através de algumas divisões, e se o quociente for menor do que o divisor, então ele vai ser primo. E se não achar nenhum antes, né? Nenhum que seja, que dê uma divisão exata. Fatoração em números primos, que a gente vai fatorar em 2, 3, 5, 7, 11 e por diante. Aprendemos o MDC, o máximo divisor comum, que você vai pegar, fatorar, e você vai pegar só os divisores comuns e multiplicá-los. Ou tem aquela regra também, do jogo da velha, né? Ou hashtag, os atuais, né? E o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o múltiplo mais próximo, o menor múltiplo. Que a gente pode também fatorar, que é só pela fatoração. Pega só a fatoração e multiplica tudo, tirando só os repetidos. Referências, caderno do futuro. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula.